Por favor, escolha um herói. Pesadinha, tô aqui com o terror dos épicos no épico, né? Não me diga! Cara, então eu vou tentar dar uma invadizão no blue do cara ali. Espero que ele não se importe. Aqui, 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 ó. Aqui, blue, então, ele quer aqui. Ele deve tá, ele deve tá red, de certeza, mano. Então eu vou comer isso aqui. Eu não posso errar o bichão, mano. Se eu errar o bichão... Opa, opa, falou Yoda. Falou Yoda, muito obrigado. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, mano. Mano, não finalizei não, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tu me quebra, cara. Please. Ai, caramba. Na mão, velho. Blue do cara e o meu red na mão. Cara, a Hanza é muito gostosa de jogar, cara. Ai, cara, sem sombra de dúvidas, eu acho que é um dos heróis mais divertidos pra jogar, assim, de jogar. É verdade. Então eu acho que é um herói muito bom, porém, né? Ele é muito papelzinho, né, cara? Eu acho que se a gente não desse um buffzinho, cara, nesse corpo dele padrão aqui, ele seria um puto herói roubado, tá ligado? Mas, né, como eles não fazem isso, então, né, só fé, mano. Ai, eu mudei de cenário, gurizada. Gostaram? Olha o Xotinho lá atrás, ó. É só metade dele, né, mas... É o Xoto, mano. Xotinho não, né, mano? É o Xoto. Ó, 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 ó. Ó. Nossa, isso é muito dano. É muito dano. Caraca, eu smitei ela, mano, mas não sei se vai matar. Mano, eu dei muito dano nela, cara. Se alguém der, tipo, um pequeno invade lá, velho, um pequenezinho dive, mano. Um divezinho mech nela, ela morre, mano. E ela tá naquela moita ali, velho. Nem dúvida, tá ligado? Tá bom, tá bom. Fazer o quê, né? É, isso aí... A gente compara a forma do Clint, tá ligado? O Clint com a maior cara de bunda, hein? Ah, maninho, ó. Tu pode correr do Clint, mas do pai tu não corre não, velho. Ó. Nossa. Nossa. Quero dar só um tequinho. Uh, ok, ok. Tirei bastante life. Bem provavelmente é. Esse cara acabou de finalizar a turma. Ok, ok, ok. Nossa, e o Zong tá rotacionando com eles? Que isso, velho? Que que é isso, meu cara? Vou fazer minha jungle, velho. Mano, eu vou começar com o machadinho de guerra. Por que machadinho de guerra, chato? Mano, porque... Né? Estamos numa guerra. Cara, tem um cara aqui, mano. Entenderam, entenderam? Entenderam o trocadilho? Nossa, cara. Nossa, como você é potente, velho. Você veio roubar meu bagulhinho, mano. Nossa, cara. Ai, cara. Ó o cara ali na minha. Nossa, velho. Eu tô... Cara. Mano. Mano. Eu vou morrer, velho. Nossa, velho. Tem um dragão. Cara, tem muita gente aqui, velho. Vou subir em mim, cara. Eu vou subir em mim, velho. Não veio. Uhuhuhu. Mano. Mano, que pressão, cara. Que pressão, velho. Que isso, cara. Nossa, o jogador de rango é muito triste, velho. É muito triste, mano. Tá acabando o meu... O meu bagulhinho. Vai até acabando o meu bagulhinho, cara. Tá acabando o meu bagulhinho, cara. Uh. 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 Tô vivo. Largaram o Clint na calça curta lá, velho. Ainda bem que foi o Tigrão. Caraca, ela levou o Aldos, velho. O God. Dá pra fazer torto agora. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Bora torto, bora torto, grisado. Nossa, agora dá pra... Vocês viram isso, velho? Que da hora. Dá pra você mirar esse aqui no mapa. Assim, ó. Tipo, onde você quer, tá ligado? E aí, meio que você... Mira onde você quer, tá ligado? Que coisa é melhor que isso? Não. Nossa, é uma coisa absurda, né, velho? Vou tentar fazer isso aqui rapidão, mano. Aê! Tartuzinha na mão. Godzão. Nossa, os caras vêm puto, velho. Mas os caras vêm ardendo, velho. Os caras vêm quente, mano. Vêm quente que o pai tá fervendo, velho. Ó os tapas que a gente vai dar, ó. 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 Nossa, é muito dano, cara. Corre não, corre não. Ó. Nossa. Ih, pode colar, fi. Cola aí. Nossa, eu tô com saudade de fazer o tio dano épicos, cara. Só que eu tô no épico, então, né. Como que eu vou fazer isso? Tem que esperar um tempinho, mano. Tem que esperar. Ontem é que eu tô, de tempo. Ih, ó. O dos noquinhos. Caraca, ele quase me matou, velho. Ó o dragão. Vindo no meu corpito, velho. Ele quer meu corpo, gurizada. Meu Deus. Meu amigo. Cara. Meu amigo. Mas o cara tá muito... Muito emocionado. Ó, 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 ó. Ó o dano que a gente vai dar, ó. Matei. Dale. Choladito, bonito. Vou naquele limão no olho, hein, gurizada. Swing, juin, zan, niran. Ai, fui nela, velho. Que bad, cara. Que bad, cara. Devia ter... Mirada isso aqui. Eu só cliquei nela e... Focou ela, cara. Nice, Fox. Nice, Fox. Ó, o zonguzão tá ali, hein. Ó, o apliculizado, ó. Pra poucos, pra poucos, ó. Olha ele no meu corpo. Olha ele no meu corpo. Olha ele no meu corpo. Ai, zonguzito. Quero desaplicar magia pra quem estava lá quando foi feita. Nossa, mas tem um tigrão potente aqui. Ih, ó o tigrão, cara. Cara, esse tigrão é uma comédia, né, velho? Eu não entendo esse cara. Vai tomar de novo. Vai tomar pra ficar esperto, velho. Nossa, o maluco tá fazendo a tarta, né, velho? Tá que tá. Ele tá vindo no meu... Ele tá vindo... Será que ele vem aqui? Caraca, ele vem aqui, mano. Sai fora, velho. Sai fora. Ai, cara. Meu Deus, cara. Tá, gurizada. Eu vou fazer minha janguzinha mech aqui. Estou fazendo o foice da corrosão para fazer, só não tenho uma lógica pra isso. Ó. O cara é esperto, hein. Deixa eu dar smitezão nele. Corre não, corre não, corre não. Um, um. Nossa, ele vem. Hehehe, brabo. Será que ele vem em mim de novo? Mano, eles já sabem que ele me sola, tá ligado? Tipo, mesmo eu full life. Porque ele me solou full life, mais da toa, hein, cara. Então, né, a chance dele focar a gente é altíssima. Ó, eu me levando tudo lá, cara. O time maior paz, velho. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Mano, eu vou fazer uma vozinha do vento agora, né, mano? Porque... Vou ter crítico. Vou ter move speed. Vou ter... Vou sair de ataque. Vou ter uma kill. Quase que eu peguei essa kill ainda, hein. Vou ter muita coisa, velho. Então, compensa, né, no ranzuzito. E é isso. Só fé. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe aqui, dá-lhe. Bora aqui, bora. E olha o Aldo deslevando tudo. E quem é o cara que vai contestar ele, filho? Eu não contesto. Ó, eu vou lá pegar ele, gurizada. Ó, eita. Eita. Manito. Olha aqui, manito. Ó. Ó. Ó, dando o que diz ele, ó. Mano. Mano. Caraca, velho. Meu amigo. Mano, ele levou a gente em dois sucos, velho. Vou ter que fazer um peito bruto pra esse cara. Que isso? O cara tá fufidado, ó. Ai, falou, cara. Falou. Ó, 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 ó. Dale. E aí, quem é o próximo? Quem será o... Falou, velho. Segura esse B1 aí pro Cedial. Deixa ele pegar o Pudial, mano. Que vacilo, cara. Cara, eu tenho mania de pegar herói que eu não... Tipo assim, herói que eu não jogo muito na Jungle. Tipo, Hans ou qualquer outro herói que eu tô já testando. Vamos supor. Supor, né? Que eu nunca tô testando. Respeita. Na Jungle, eu tenho mania de não fazer a Jungle direito, tá ligado? De não fazer farmar, não... Não pegar o time do farm, tá ligado? E aí, eu fico atrás, mano. Sendo que é o mesmo esquema dos outros heróis. Só que eu não faço isso. E agora eu tô fazendo caçadora pra solar geral, velho. Ó. Nossa, tem um cara aqui, velho. Olha o dano que a gente dá nele, grisado, ó. Ó. Caraca, menor. Caraca, menor. Caraca, menor. Eee! Nossa, menor. Nossa, mano. Pai jogou muito aqui, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu dar um smithzão. Eita, caraca, velho. Vem cá, mano. Mano, eu não preciso, não preciso de... De bichinho pra solar você, não, menor. Tá maluco, velho. Respeita, cara. Vou fazer Lorde, grisada. Ah, ele vai vir em mim, grisada. Caraca, ele tá vindo em mim, velho. Bora, bora, bora. Vem, então, mano. Vem, então. Ah, não veio, manito. Manito, ó. Poderia ter vindo. Mano, ele ia na minha alminha, cara. Isso que é da hora. Tipo, se eu sair do corpo, ele vai pra alma. Então, meio que, tipo, não adianta de nada dele pular em mim, tá ligado? Ele vai matar minha alma e meu corpo vai estar lá. Então, é só eu ir pra longe, tá ligado? E fé. Mano, eu vou fazer agora asas sangren... Asas... Asas sangren... Asas da rainha, velho. Por que asas da rainha é chato? Mano, porque vai diminuir o dano que eu vou receber. Vai ser bom pra algumas coisas, como... Diminuir o dano que eu vou receber. E vai me dar vampirismo também. Então, né? Fé. Ó, mano. Olha o dano que a gente dá no tigreal, cara. Mano, eu foco esse cara aqui, mano. O cara tá lá em mim, velho. O cara tá em mim, cara. O cara tá em mim, velho. Eu estou invasando. Eu estou invasando. Meu Deus, o cara tá brincando. Ai, cara. Ai, cara. Mano, eu não vou fazer asarrinha merda nenhuma. Vou fazer um peito bruto, cara. Por que peito bruto é chato? Mano, me pegou falando sozinho, cara. Eu estou fazendo peito bruto porque o Aldous está terrível, tá ligado? Eu não tô tancando dois socos do cara. Então, se eu fizer pelo menos um peitinho bruto... Eu vou ter um peitinho assim que dá pra... Né? Pum, 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 pum. Swing, 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 Swing. Nossa. Hum, nossa. Opa. Hum. Tá bom, né? Liberei aquele danozinho Mac. O pessoal startar lá. Agora é só eles continuar. Ó, vou de novo, vou de novo, hein? Swing, Swing, Swing. 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 Meu corpo Nossa, velho, nossa Ai, quase, cara Será que ela vem aqui? Vem não, bora, Lorde, bora, Lorde Ai, não, 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 não O rolê me eneu, não, não Ai, velho Estou enxergando, manitos Oh, play aqui, gurizada, oh Oh, play aqui, oh Oh, play aqui, oh Meu Deus, cara Meu Deus, velho, não tem play, gurizada Não tem play, corre, manito, corre, manito Mano, por que o cara está de ult ainda, velho Mano, por que o cara está de ult ainda, velho Meu Deus, cara Meu Deus, velho Corre, cara Corre, bag, corre, bag, corre, bag Corre, bag Corre, bag, corre, bag Eles vão na minha Eles estão Corre, bag, corre Corre, bag Caraca, eu consigo Eu consigo vir aqui de ladinho Não, velho Não, cara, não Bora, bora, bora Pra ver aqui da base, ó Nossa, é muito daniário, ó Falou, né Antes que Acabe que Meu querido Corpitch, ó Chegue por lá Só jogar um pouquinho da Da minha Dois ali Bora de novo, bora de novo, bora de novo Sequência de Ó E sempre foca no Aldos, gurizada Por que o Aldos chato? Mano, porque o Aldos é o cara que vai Moer essa torre aqui, caso, né Toma Dano free, dano free, dano free Tem, vai ter menino aqui, ó Falei Deixa eu fazer aqui Ah, acho que agora eles vão dar um Eles vão dar um Vou dar um perdidão agora, né, gente Ou não Bora nela ali, ó A novinha Ih, tem cara no meu corpo, velho Ele ia vir no meu corpo, tigrão, velho Cara sacana Cara sacana, velho Nossa Ah, tentei dar um slowzinho nele, cara Agora é com você, Alucard Vou tentar te dar um help, mano Vou tentar te dar um help Não garanto muita coisa, não, hein Ó, ó Ó, dei um helpzinho, mano Nossa Mano, eu sou os amins que uma vez só Mais uma, eu matava ele Deixa eu dar um slowzinho ali, né Um dano também Ó, acho que eu matei o tigrão, hein Caraca, o tigrão saiu com 43 de vida, mano Tá maluco Bora de novo lá Ó Nossa, muito dano Será que ele vem? Ih, não vem nada, fi Nossa, ele vai moer a torre agora GG, gurizada Ai, Deus Não deu pra ganhar de ranço, mano Infelizmente Mas o vídeo foi esse Espero que tenham gostado Se gostou, você já sabe Deixa aquele likezão Né Se inscreve no canal E é isso Fézinha, mano E falou Fézinha, mano 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 Fézinha, mano